Olá galera, Aroldo Bauer, o rei das serpentes, fazendo uma presença aqui na chácara do meu amigo Chico Parabólico, não é assim? Deve que se encontrar na sua casa de campo, aqui próximo ao Cachoeira, Cachoeira 2, não é isso? Essa é a barragem que, Cachoeira 2 é a barragem que a cidade sertaneada recebe, água enganada. Essa é a barragem, vamos lá, o nosso chamado hoje aqui foi para retirar uma cobra que se encontra no telhado, de um pequeno banheiro na casa de campo, vem aqui, a minha filha a princesa da serpente está subindo a câmera, o animal está aqui, vê se você mostra aqui, vem aqui, se aproxima bem, mostra que o animal está dando várias voltas na telha e ela está passando para ali, eu acredito que eu vou ter que retirar esse animal por cima, na parte de cima, porque ela está dando várias voltas, é uma corredeira bem grande, é um animal que pode dar suas investidas, porque ele é um animal que tem veneno, então a gente vai ter que tomar cuidado e eu vou dar uma conferir, vamos conferir aqui fora, vamos dar uma saídinha aqui, vamos conferir aqui por cima, como é que ela está, deixa eu subir aqui, para a gente ver, para a gente ver, deixa eu ver aqui, por onde ela está passando, para a gente ver até onde eu posso trocar dela, é, eu vou precisar aqui de uma, a minha lanterna, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, aonde esse animal se encontra, deixa eu ver a lanterninha, queria ela aqui, para mim ver aqui, como é que ela está aqui, até que ponto eu posso trocar ela lá, ela está em algumas voltas aqui, por cima, mas a gente vai retirar ela por lá mesmo, dá para retirar tranquilo, é, ou eu vou retirar ela aqui por cima, ô Rana, me dê aqui o telefone para mim, segura a coisa aí, Chico, que eu vou deixar aqui o telefone, pronto Rana, me dê o telefone aqui, deixa eu mostrar aqui por cima do telhado, aonde é, que a Filodrias na Teréia se encontra, ela está aqui, nessa telha aqui, o telhadinho aqui, aonde ela, provavelmente ela vivia aqui nessas árvores, aqui tem, ó, um pé de coqueiro, inclusive tem bastante coco ali, que é o que a gente vai, daqui a pouco, abrir uns para a gente tomar água, então era para fazer uma horadinha nesse pé de coqueiro, resolveu vir fazer uma presença aqui no telhado do banheiro, só que agora o animal foi encontrado, pelo meu parceiro aqui, Chico Parabólico, eu vou retirar essa telha aqui, ó, para a gente mostrar, aonde ela vai estar, ó aqui, ó, ó, aqui, ó, ó, ver como ela está bonitinha aí, ó, essa é a Filodrias na Teréia, a Corredeira Correcampo, eu acredito que eu vou conseguir tirar ela daqui mesmo, deixa eu ver se eu consigo tirar, retirar ela aqui, vamos lá, gatona, vamos saindo, vamos lá, eu vou tentar retirar ela bem devagarzinho, para que ela não venha dar uma investida, vamos sair, vamos saindo, vamos saindo, olha, pessoal, se uma cobra dessa vinha dar uma investida, deixa eu ver aqui, ó, pronto, aqui, ó, a cabeça dela, ó, a cabeça dela aparecendo aqui, ó, 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 aí, ó, ó, pronto, eu vou ver se eu consigo, vamos, vamos saindo, vamos saindo, vamos deixar ela seguir, pronto, aqui, aí, vamos seguindo, vamos seguindo, que eu vou segurando ela por aqui, ó, e assim eu acredito que a gente vai poder, eu estou pegado nela aqui, ó, eu continuo pegado, esperando que ela siga, eu quero fazer de um jeito que não venha maltratar o animal e também que ela não venha dar nenhum investido, né, vamos ver se a gente consegue seguir, ela está, eu acredito que ela está com a cauda presa aqui, e ela está com a cauda presa, eu vou ter que ir lá do outro lado, ó, o animal, ó, ó, vê se consegue, não, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que retirar a cauda dela lá, espera ainda, ó, não, não force não, se forçar vai cortar o animal, eu não quero que, eu não quero que cause dano, hã? Eu não vou forçar não. Vê se leva, você suspendeu, vê se consegue suspender, suspendeu? Para retirar a cauda. Ela está presa dentro do buraco. É, então, eu não quero que machuque, viu? Eu não vou machucar não, é, não. Se você ver que vai machucar, eu... Eu tirei a cauda dela, ela já está soltinha. Não, é essa parte mais grossinha que está presa na telha aí, ó. Eu não vou quebrar a telha. Hã? Eu vou quebrar a telha. Então, force, force um pouquinho. Pronto, que aí ela conseguindo sair, espera aí, depois nós botamos outra telha. Aí, pronto, pronto. Deixa eu ver, estourou a telha aqui. Depois nós botamos outra telha no lugar. Eu não consegui não, eu vou quebrar hoje. Quebra, vai, vamos danificar, vai, vai, bate. Bate para retirar. Aí, pronto, pronto. Espera aí. Eita, que é o Chico. Vem aí, Chico, agora. Aí, pronto, pronto. Aí, soltou, soltou, soltou. Pronto, pronto. Pronto. Vamos, você vai recarar aqui. Olha lá. Olha o bichão não botando. Calma, garotona. Calma, calma. Calma, calma. Que é isso? Você vai querer investir? Não, não invista não. Calma. 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 Não, Jota. Deixa isso de frescura. Calma. Calma. Deixa eu tranquilizá-la que tem a calma. Não vai ser preciso você atacar. Calma. Pessoal, é um animal que tem ação. É um animal bem grande. Um animal desse aqui, se vier dar uma investida, você vai estar diante de um acidente, se ela morder e ficar grudada por três, por cinco segundos. Eu ainda não fiz a leitura do animal para saber como é que o animal está. Se o animal está machucado, se o animal está tranquilo. Mas a gente vai avaliar tudo direitinho aqui. Vamos para o clara ali. Vamos ali que eu estou cansado para caramba. Vamos lá. Vamos descer. Calma, calma, calma. Vamos para o clara. Vamos apresentar o animal aqui. Pronto, pessoal. Mais uma linda filodrias na perele. Vixe, ela se lambeu na perele. Uma corredeira, corre-campo. Salvinha aqui, ó. Conseguimos retirar o animal. O animal está tranquilo. Devido à presença do ser humano há um bom tempo no local. Pessoal, pronto. O animal está aqui sã e salvo. Está bem calminha. Porque esse animal está calmo. E esse animal não deu nenhuma investida. Porque não forçamos a barra ao pegar o animal. Todo o tempo o animal está livre. O animal está tendo todos os contatos. E livre na mão do rei das serpentes. Então, eu sempre deixo bem claro nos nossos vídeos que você, meu seguidor, você que está nos acompanhando aqui nas redes sociais, você não pegue uma cobra corredeira nas mãos se você não tem o conhecimento, se você não tem uma leitura desse animal. Por que isso? Porque uma serpente dessa, essa cobra, ela tem veneno. Veneno esse que vem da dente são opistônifas. São dentes que ficam lá no final da boca. E essa serpente, ela pode te dar uma investida. E se ela mordeia e ela ficar grudada aí de 3 a 5 segundos, você pode ter certeza que você está diante de um acidente gravíssimo. Você vai ter que ir para o hospital, você vai ter que tomar um soro. E você vai ter seu quadro de saúde bem agravado devido você ter a presença da toxina da cobra corredeira. Só para você ter uma ideia, esse animal aqui é um dos predadores número 1 da cobra cascavel e jararaca durante o dia. Porque essa serpente só enxerga durante o dia. Ela é uma caçadora com a luz do sol. Durante a noite, esse animal, no local que escureceu, esse animal vai permanecer até o dia amanhecer. Então, aqui caça durante o dia e a boiruna sertaneja caça durante a noite. As grandes causadoras de acidentes que é a cobra cascavel e a jararaca. Essa serpente, ela não é imune à coral verdadeira, mas ela pode predar uma coral verdadeira. Nesse caso, se a coral verdadeira chega a dar uma investida nela, com certeza ela vai morrer nas próximas duas horas. Para você que está assistindo, está vendo essa facilidade que eu estou pegando esse animal aqui na mão, fica bem claro, não pegue, não pegue cobra corredeira na mão. Pois eu tenho aqui no meu canal, eu tenho publicações onde pessoas se envolveram em acidentes, acidentes gravíssimos. Passaram uma semana aos cuidados do médico, tomando aí um suro e passaram uma semana fora das suas atividades. Por quê? Porque se envolveram em um acidente com uma cobra dessa mesminha aqui. Como foi que essa cobra causou o acidente? Eu vou citar um dos nossos parceiros aí, um dos nossos seguidores, o Loarde, lá da cidade de Oeiras, se não me falha a memória, no estado do Piauí. O Loarde, ele chegou a retirar um animal desse do telhado. Ele também é um grande defensor de serpente, o que prova nos vídeos que ele publica aí no Instagram do Loarde, do Piauí. O Loarde chegou a retirar um animal desse de uma casa de campo e ele puxou no telhado uma corredeira dessa mesma espécie aqui, nesse mesmo tamanho, e a corredeira mordeu a mão dele. Ela ficou mordendo, ele pode morder que eu não tenho medo não. E ela mordendo, realmente a mordida não dói pessoal, a mordida de cobra não dói. Então ela ficou mordendo e ficou grudada ali por uns 15 a 20 segundos. E a situação do Loarde ficou, a situação da saúde dele ficou bem agravada, pois ele teve que ir ao tratamento médico, que ele passou uma semana tomando soro na capital do Piauí, mais preciso, Teresina. Então é assim, por falta de conhecimento ele se envolveu nesse acidente. Eu acredito que hoje o Loarde, ele continua resgatando os animais aí na região do Piauí, mas ele não pega mais, ele não pega a corredeira daquela forma, ele não deixa a corredeira morder. Pra você interagir com um animal desse assim, que nem o Rei das Serpentes tá interagindo e alguns YouTube tão mostrando aqui, você tem que ter uma leitura do animal, você tem que entender o momento que esse animal vai atacar, o porquê esse animal tá atacando. Só em você manter ela na mão, sem você fechar na mão, ela não vai atacar. Eu provo isso nos nossos vídeos. Esse animal não tem intenção de morder o ser humano, de causar acidente do ser humano, até mesmo se ela tivesse de passagem aqui, eu pisasse próximo a ela e ela desse uma investida em mim. Essa forma dela investir rapidamente, ela não ia causar acidente, porque ela morde e solta e segue na natureza. Ela tá tentando afastar o agressor, ela não tem a intenção de ficar sem esse veneno que vai servir aí pra ela injetar em uma das suas presas e assim esse veneno ajudar no processo da digestão. Ajudar no processo digestivo, não é isso? Quando ela captura outra serpente, quando ela captura um roedor, um anfíbio, um lagarto. Ou seja, esse animal tem uma importância enorme pra manter o equilíbrio ecológico aqui na nossa região, pois ela se alimenta de um monte de espécies de animais diferentes, animais de pequeno porte, incluindo no seu cardápio pra alimentar a cobra cascavel, a proteção dos duriços, beleza? Então é isso daí pessoal, mais uma Filodrias na Terere, esse é o nome científico, Corredeira Corre Campos, são nomes vulgares aqui na nossa região, aí no Ceará, Campeira. Dependendo da sua região, esse animal tem um nome diferente. Mas no Youtube, no Google, esse animal tá aí por Filodrias na Terere, é uma espécie de serpente que tem peçonha, é um animal que tem uma importância enorme pra cumprir com um papel na natureza. E os nossos apelos é esse daqui, eu peço pra você que não mate se encontrar, dê prioridade à vida, liga pra os bombeiros, liga pra os órgãos ambientais, pessoas que vão poder fazer alguma coisa, trazendo benefício pra um animal, mas nunca pense em matar, nunca pense se pegar um pedaço de madeira, ou um patrão, ou uma arma e tirar a vida desse animal, porque esse animal tem uma grande importância pra cumprir com o seu patrão na natureza, beleza? O vídeo de hoje foi na chácara do meu amigo Chico da Parabólica, Chico da Parabólica, é uma das 20 ou 30 vezes que eu vim aqui, várias vezes, vim fazer resgate aqui, o parceirão sempre tá ligando, sempre enquanto os animais aqui, o Chico morre de medo, não é Chico? Eu vou dar o prazer de você tocar nela, pega nela aí, eu não sou maluco não, vai pra lá, o Chico não pega, ele não pega, ele não pega, ele não precisa vender não, enquanto tiver a presença desses bichinhos aqui, você pode ter certeza que eu vou estar presente, eu sou seu amigo, e eu vou estar sempre aqui pra gente fazer o resgate e mostrar dessa forma, beleza? Pessoal, pra você que tá chegando agora, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, que é de grande importância, ative esse sininho aí, a sua direita, você fazendo isso, o YouTube vai te informar com uma mensagem do seu smartphone, que o Rei das Serpentes acaba de publicar um conteúdo de bom a melhor pra você assistir em primeira mão. No oferecimento da Xtreme UV, a marca que veste a família, Rei das Serpentes, o vídeo de hoje foi a gente salvando uma fila, o Dries Natalé, uma corredeira, corre-campo, na casa do meu amigo Chico Parabólica, no Cachoeira 2, barragem que abastece a cidade de Serra Talhada. Felicidade a todos, e tá aí mais um belo vídeo de Arobo do Bauer, o Rei das Serpentes, pra essa galera que curta essa natureza, tá valendo aí, Randa, pode parar. Pronto, galera, aqui, está voltando pra natureza a fila Odrias Natalé, a corredeira corre-campo, que resgatamos ontem à noite, lá na chácara do meu amigo Chico Parabólica, Chico da Parabólica, não é isso? Esse amigão fez o contato com o Rei das Serpentes, mostrando que tinha uma fila Odrias Natalé no telhado do seu banheiro, e o que eu achei interessante foi que na hora de retirar esse animal, o animal estava com a cauda presa, e o nosso fã e seguidor dedicado ao Chico Parabólica, chegou a quebrar o telhado, chegou a danificar o telhado do seu banheiro, para que o animal saísse inteirinho, sem ter dano nenhum no seu corpo. Isso mostra que os nossos conteúdos valem a pena, isso mostra que o trabalho do Rei das Serpentes vale a pena, a gente consegue passar uma imagem para o ser humano que esse animal tem suas importâncias, e esse animal não merece perder a sua vida por falta de conhecimento, não é verdade? Então está aqui, a fila Odrias Natalé de volta para a natureza, ela vai seguir aí seu ciclo de vida normal, estamos passando aí pelo mês de maio, e esses animais estão entrando aí no processo do acasalamento, aqui trata-se de uma fêmea, essa corredeira é uma fêmea, e provavelmente nos próximos dias ela vai em busca de um parceiro, para que nos próximos meses ela venha botar aí de 8 a 12 ovos, e assim ela dá continuidade com a sua espécie nessa região. Por que eu escolhi esse local aqui galera? Para devolver essa fila Odrias Natalé nesse local, porque aqui existe bastante roedores nesse serrote, nessas locas de pedras, nessas frestas das pedras, existe vários roedores de várias espécies, sendo o rato boiadeiro, o pré-ar, o mofó e também o rato da bunda vermelha, o rato de mandacarô, que a gente chama aqui. E nessas lagoas aqui, essas lagoas elas são permanentes, elas ficam aqui durante todo o tempo, o ano todinho tem água nesse local aqui, devido, vir aí das infiltrações da barragem de serrinha, e nesse local aqui não vai faltar água, então é um animal que vai ter água, aqui esse animal vai viver tranquilo, porque vai ter água para ela matar a sua sede, e vários alimentos, tem uma composição, esse animal tem uma forma de alimentação variada, ela tem uma forma de se alimentar diferente de outras serpentes, pois essa espécie aqui ela se alimenta de todo tipo de animais de pequeno porte, seja no universo dos anfíbios, seja no universo dos lagartos, de outras serpentes, de ovos de pássaros, de pássaros, e de pequenos mamíferos, assim que nem está incluído os roedores, e marsupiais, então ela se alimenta de um monte de animais de pequeno porte, beleza? Talvez não seja do conhecimento dos nossos fãs e seguidores, mas aqui a gente está diante de um predador de cascavel e jararaca, e também de um monte de animais de pequeno porte, beleza? Então agora eu vou fazer a devolução dela para a natureza, agradecendo ao meu amigo Chico Parabólico pela consciência, por ele ter nos dado prioridade de entrar na sua casa de campo e retirar o animal assim que nem mostramos aí, durante a noite. Eu vou colocá-la aqui na água para ela matar um pouco da sua sede e a que ela se sentir, seu tipo de dinossauro e a gente está sentindo dentro da sua sede, vamos lá, vamos botar ela para acender aí, aqui na água, vai ficar bacana, eu acredito que ela vai, ela vai buscar, deixa eu, deixa eu colocar ela para nadar para ver, que vai ficar até melhor, ela faz um trajeto aqui aí, olha, vai para lá, 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 para lá, para aí, olha, vei que lindo, mostra lá, olha como ela nada perfeita, vei que lindo, mostra lá, a corredeira, corretanto, a cirurgia na perele, vei que lindo, esse tipo de viva normal na natureza, olha, vê lá que lindo, está passando o motoqueiro ali, mas eu acredito que fica normal, vê lá, pronto, ali, pronto, ali ela vai se refrescar um pouco e a gente vai fechar esse vídeo assim, pronto, pessoal, aí, a filodeira da perele se segue, seu tipo de viva normal na natureza, eu me sinto aqui honrado em ter cumprido mais um salvamento, não é isso, em ter chegado aí em mais um resgate com sucesso, e esse é mais um de milhares que tem um peito aí na cidade de Cartalhada, alguns a gente registra e mostra para vocês, dessa forma, até mesmo de uma forma como se a gente estivesse ensinando para você o que você deve fazer, caso encontrar um animal desse em uma área de risco, beleza? é isso, espero que eu tenha passado boas mensagens, espero que eu tenha feito a diferença principalmente na mente de você, você leigo, você que não se importa ver serpente na sua frente, não se importa ver serpente por onde você está passando, isso é para aqueles que quando encontra um animal, pega um pau e vai lá e mata o animal, executando, acabando contigo do animal, executando, onde esses animais têm as suas importâncias a cumprir na natureza, não é isso, e devido a milhões de seguidores que estão nos acompanhando aí nas redes sociais, sempre fazendo grandes diferenças quando fizemos um registro desse daí, quando formamos registro dessa forma e apresentamos aí para o nosso público curtir, tomar o conhecimento de quem é essa serpente, não é isso, fica bem claro, você, meu seguidor, não bota a sua mão no animal desse, porque você não tem uma leitura do animal, você não tem o conhecimento, essa cobra é uma cobra que sempre sonha, e se ela vir dar uma investida, ela pode sim causar um acidente, você vai ficar em um hospital, beleza? Então o que é que eu faço para vocês? Conhecimento, peço que não mate, dê prioridade à vida, e assim a gente segue de boa na natureza, não é verdade? A cobra está de volta à natureza, muito obrigado meu amigo Chico Parabólico, por nos permitir aí na sua residência, fazendo toda a diferença na vida desse animal, e a gente fecha o vídeo por aqui, para você que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal que é de grande importância, ative esse sininho aí à sua direita, e você fazendo isso, o YouTube vai te informar para aumentar esse smartphone, e o Rei das Serpentes acaba de publicar um conteúdo de bom e ideal para você assistir com primeira mão, compartilha os nossos vídeos, ajuda a família Rei das Serpentes a mostrar os nossos conhecimentos para mais pessoas, e assim vamos ajudar os animais que vestem, beleza? No oferecimento da Xtreme UV, a marca que veste a família Rei das Serpentes, o vídeo de hoje foi de volta para a natureza, uma fila Odrias Nazaré, dos conhecimentos do Baruto Bauer, o Rei das Serpentes O site da Xtreme vai ficar aqui abaixo, e se você quiser o seguidor entrar, vão parar as maravilhas que a Xtreme UV traz aqui para vocês, beleza? Está aí mais um belo vídeo de Arulco Bauer, o Rei das Serpentes, para essa galera que curta essa natureza Está valendo aí, gente, pode parar